Oi, Vitória, você tá pronta, hein? Já, eu tô pronta. Ah, tá. Achei que você ia morar naquele banheiro ali, não sei. Tá bom? Ai, eu nem acredito que a gente vai... Tá balada. Tá ótimo, né, Vitória? Deixa ele só te perguntar. Pixa que essa roupa tá um pouco... Decotada demais? Ué, Vivian, a gente tem que colocar nosso peitinho pra jogar, né, amor? Solteiras, livre, leves, soltas. Tchau, Vitória. Que peito. Abre o peitinho que Deus deu pra nós, né? A gente tem que valorizar, pelo menos nós temos, né? Ó, vamos lembrar que eu não tô concordando com isso, que toda vez que a gente sai pra balada, acontece alguma coisa. Relaxa, que dessa vez não vai acontecer nada. E outra. Nós estamos lindas, cabelo novo. Solteiras. Você tá ouvindo, ó. Solteiras. Solteiras. S-O-L-E-T-A-S. Solteira. Não, esqueci o R. Solteira. É. Pelo jeito o cabelo tá combinando, né? Não era burra. É. Você esqueceu que você tá igual, né? Eu sei, mas a burra ficou só em você. Eu só esqueci um R, tá? Tá. Agora eu vou pegar meu casaco. É, eu não peguei meu casaco. Tá. Aí, hoje, tá liberado o bebê, tá? Só não conto pra mãe aqui. Se não, você sabe, né? É. Se a mamãe ficar sabendo disso, a gente tá ferrada. Então, ó. A gente só vai beber. Aí, ó. Vai. É um drink. Caramba, você pode beber aqui. Eu não vou beber nada, não. Vamos lá, lembrar que... Eu não queria sair. Você tem que aproveitar a noite das meninas. Vai que a gente acha um boicinho. Se bem que, né? Não, não. É que eu tô com um boicinho na burra. Eu não gosto de sair pegando. Aham. Né? Então, a gente pode ir? Aham. Vamos dar de solto? Então. Vamos. Vamos. E desce, sobe dentro da Rai Luz. É, amor. Chegamos. Você já sabe o que eu tava percebendo? Parece que não tem ninguém, né? É. Eu acho que esses carraquinhos tudo sabem da onde? Do restaurante. Que tal a gente esquecer a balada e... E comer? Não. Se a gente comer, se o restaurante já tá cheio de casal, sabe? Com esses trens fundidos e tal. A gente vai ficar mais na bed, tá? Bem que eu queria ter um namoradinho pra ir jantar, mas... Né? Já que a gente tem namorado, a gente vai pra balada caçar um. Né? Pessoal. Pum. Então, vamos, né? Vamos. Ó, se eu achar um gatinho assim, eu vou dar uma piscadinha. Uma piscadinha. Piscadinha pra quê? Pra te avisar. Ó, gatinho. Ai, eu não sei mais flertar. Não é mais fácil você, tipo, falar assim, miau. Tá, aqui cantado. Eu pensei assim, chegar assim... Ó. Eu pensei, tipo, quando eu ver um gatinho, eu vou piscar. Aí eu vou pegar, eu vou chegar nele e falar assim... E aí, gato, você sempre vem aqui? Ou por que você não fala assim... E aí, gato, você gosta de tomar leite? Porque é gato, né? Gato, que é de leite. Vem ver a selfie. Foi péssimo. É, eu desaprendi a flertar mesmo. É, tá. Mas é isso, tá? Se a gente ver um gatinho, é naturalmente. Eu dou uma cutucada. E vê se não vai achar o mesmo gato que eu. Se bem que eu tô olhando ali, não tem... Quase ninguém lá dentro. A nossa cidade fica dentro. Não, parece que tem só gente velha, na real. Eu não quero gente velha. Tá, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar ou vai ficar aqui? A gente vai entrar, a gente tá aqui. Tem que ir, né, Vi? Tá, então vai. Vai, né? Onde que eu fui amarrar meu cavaleiro? Tá, eu sei que a Vitória tem que superar o An. Eu acho que ela tá exagerando muito, na real. Mas é isso, vamos. Entrar nessa balada. E esse salto aqui tá me... Tá machucando meu pé. Ô, 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 Vitória, você tem certeza que você vai beber? Ô, Vi, a gente veio aqui pra curtir. Então eu vou beber. Se você não quer beber pra curtir, pra curtir. É. Outra, olha. Eu sei que só tem ideia aqui, mas... Olha a música! Eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto! É, até aqui não tem... Dança! Ô cara, chega aqui! Chega aqui! Vem cá! Quer dançar? Mas eu gosto assim! Não, ela não... Não é dançar não! É que eu acho que eu vi uma pessoa ali que talvez a gente conheça! Quem? É... Não é esse mundo aqui atrás? Hora de ficar encarando os homens? Quem é? É, tá lá dentro! Lá dentro? Viva lá dentro! Tem um monte de gente, não dá pra ver ninguém! É... É ali dentro! Só que você olhar! Pra cá? Pra cá! Meu Deus! Quem foi? Fala mais alto! É o vizinho! É o vizinho! Ele tá olhando pra cá! Será que ele viu a gente? É, eu acho que ele viu! Eu não tinha visto ele antes! Você viu ele antes? Chama ele pra cá, né? Chama! Chama! Vem! Vem! Vem aqui! Será que ele tá fazendo aqui? Será que ele tá seguindo a gente? Não! Acho que não, né? Coincidência louca, hein? É... Coincidência muito louca! O que você tá fazendo aqui? Cara, se tivesse sido convidado... É... Você viu? Ela pintou o cabelo... Você sabe o que isso significa quando a gente pinta o cabelo, né? Que a gente tá... Superada! É... Superada! Né? Vai precisar falar, né? Pelo amor de Deus! Não é, João! Mas, você gostou? Gostou? Ficou? Ah, eu também, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por quê? O que aconteceu? Ah, já sei! Depois da vitória, a gente deu fora você! Ficou com uma médica, não sei o que... É? É... Foi isso, foi... Pera aí, está no cabelo. Pera aí, Gui! Nossa, vai deixar louca! Está louca, está louca! Por quê? Está louca! Ficou com o menino? Mas, é verdade! Tá, e agora você vai ficar com ele? Não! Eu vim aqui para curtir! O vizinho é passado, e quem vinha de passado é você! Tá, tá! Só que eu posso, tipo, botar uma lenha na fogueira, né? Para com isso! O que foi de estar soltando? Nós somos só amigos! Vitória, você já pintou cabelo! Nós somos só amigos! Ah, tá, tá, tá bom! Tá! Não, hein! Só amigos! Só amigos! Só amigos! Só amigos! Amigo de cu! Deixa aqui, ó! Não vou falar essa gira aqui, senão que é feia! Olha lá! Ele sozinho, um casuzinho tão bonitinho! E outro, ele não mora longe que nem o Juan, né? Mas eu vou lá fazer meu papel de vela que eu venho mais! Ai, que bonitinho! Quer também? Não, não! Eu vou ficar aqui, ó! Eu vou ficar aqui, ó! Com o meu energético, bem? Tranquilo, ó! Muito frio hoje! É, né? É, eu tô uma velhinha mesmo! Esquentar o ambiente! Né? Bela! Casal! Tá! Tá! Bebou! Bebou! Você não acha que você bebeu um pouquinho demais, não? Eu, hein? Rodando! Rodando! E o quê? Vim de outra rotata! Amiga! Cê tava pedaça! Subindo na mesa, virando pra lá! Amiga! O que que eu fiz pra dentro? Tomou tudo, tomou fora, falou, tomou vergonha na cara! Ô! Fala! Fala falar! É tão bom ser solteira, né? É bom ser solteira? Porque cê tava chorando bem que dia por causa do Juan! Eu não tenho saudade do Juan! Mas! Cê solteira, amor, amor! Se eu tivesse namorado, eu não tava na balada! Perdão? É verdade! Sabe o que que eu lembro? Dos nossos dezoito anos! A gente focava o terror, velho! É! O tanto que a gente saiu campanilhando! Não parece só três velhos aqui, viu? E figurinha repetida não completa! Au! Será que você tá falando da figurinha repetida do vizinho? Ah! Ah, tá, entendi! Cê não acha que cê ia gerar um pouquinho? Cê exagerou um pouquinho na bebida? Eu exagerei na bebida! É! Acho que não, Biba! Eu bebo na dose certa, tudo perfeito! Ah, tá! Deixa eu te falar! Cê falou que ia no banheiro fazer xixi, até agora cê não foi! É que já passou! Ah, passou à vontade! Já passou! Tá! Eu, 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 eu vou... E agora tá todo mundo no seu banheiro! Não mais não! É, também sim! Mas, Vitória, deixa eu te falar! Dá pra gente, né? Gente, mas já! É embora, né? Sei lá! Tô cansada! Tipo, é meio de semana! Nem é... Ah, vai embora você! Porque eu vou ficar mais! Eu tenho que beber mais um bebê! Sei lá! Dançar! Eu não dancei ainda! Só tô bebendo! Mas, por favor! Você vai ficar aqui sozinha? Pô, eu sou grande! Tenho 19 anos! Eu sempre vou virar sozinha, tá bom? Então, Vitória, eu não pode deixar sozinha! Pode ser tranquila! Eu quero ir lá no YouTube! Se eu chegar em casa, quebra as coisas! Eu também vou ter que quebra as coisas! Mas, se eu chegar em casa, pode ir, tá? Que eu vou fazer um vídeo! Pra eu chegar em casa, sim! E a Vitória, a mamãe vai matar ela! Não vai, não! Ela nem vai ficar sabendo! Relaxa! Pode ir embora que eu vou fazer mais um pouco! Tá, tá! Cê vai ficar bem? Cê vai ficar bem? Me manda a localização que eu vou pra casa! Acho que é uma boa ideia eu ir embora! É! Tá! Tá boa, tô indo, tá? Tchau! Meu Deus! Agora, agora, ó... Onde que tá a Viviana? Ai! Olha! Tô morrendo de sono! Por que a Viviana não me esperou? Na verdade, péssima irmã, péssima irmã! Péssima! Me deixou sozinha! Bem que essa parede está bem confortável Acho que eu vou ficar por aqui mesmo Que chão fofinho Que delícia Que delícia Que delícia